Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, se só aconteceu comigo umas várias entrevistas de emprego que eu já fiz, que eles perguntavam se eu tinha filhos ou se eu pretendia ter filhos nos próximos três anos. E por que esse tipo de pergunta que nunca é feita pra um homem, né? É o tipo de situação que o homem nunca vai passar. Exatamente. Ninguém pergunta pro homem se tem filhos, né? É porque se você for olhar a cultura paternalista, né, é assim, a mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, né, o homem só coloca o dinheiro dentro de casa e a mulher serve a ele. Quer dizer, o homem não pode cuidar também dos filhos, o homem não pode ter essa missão de dividir, só a mulher tem que ter essa carga, né? Já não basta toda a carga de ser mulher, porque ser mulher não é fácil, gente, não é fácil. Então, assim, o que precisa pra vaga? Eu preciso ter o conhecimento e a competência. Ponto. Fora isso, do âmbito pessoal, cara, não é da conta da empresa, né?